Ó louco meu, já tem dois, agora o três, e o de número quatro, sabe o nome disso? Penca! Ó louco, lá vai a penca! Vai chá pra eles aí, bicho, levanta a mão aí! É a polícia militar de Goiás, e agora se precisar, tome bala, porque os caras estão pinturados ali, e tem até condição de tiro, e dessa forma que o helicóptero trouxe os caras, pode levar eles embora, pendurado aí nessa situação, nessa manobra que tem o nome de Penca, e eu não escutei os aplausos pra polícia militar. E ainda vai dar uma voltinha, vai dar uma voltinha pra lá, trazendo os caras, e ó, veja bem que o transporte não é tão baixo assim não, né? Tem uma altura boa ali, ó. Voos panorâmicos, o sorteio vai acontecer com o tempo hábil de embarque. Nós teremos um ao meio-dia, outras quatorze horas e outras dezesseis horas. Procurem os estandes que estão aí, dispostos durante o evento, no meio do evento, onde você pode ver até móveis antigos, carros novos, uma série de coisas. Móveis de aviação, camiseta, mulher, chaveiro, coisas que os pilotos utilizam nos seus uniformes, no seu dia a dia. O Jaguar, o pessoal da base com seus estandes, também, o Guardião, todos eles ali, cada um com seus estandes, no GDA. Vendendo ali os hobbies da aviação que você pode levar pra casa. Óculos, o pessoal do Plastimodelismo. A nossa praça de alimentação à disposição de todos vocês. Pode passar o dia com a gente aqui.